Música Um grupo de professores tiveram um dia diferente na cidade de Medianeira. Eles visitaram a agroindústria do sítio Eslongo. O local trabalha com turismo rural e oferece diversas atrações e um cardápio variado com as delícias do campo. Música Com alegria, sorriso no rosto e muito amor. É assim que Dona Ana trabalha no sítio Eslongo na cidade de Medianeira. E hoje, toda essa alegria teve um motivo a mais. Tudo isso é para receber a visita de um grupo de professores de história e geografia que foram conhecer a agroindústria do sítio. Então, esses roteiros, eles acontecem o ano todo, normalmente um ou dois dias por semana, através de um calendário, um combinado que tem com as escolas. O professor é o primeiro a ser motivado. Se ele gostar, se ele quiser, ele vai trazer o roteiro para dentro do seu plano de aula. Essa visita faz parte de um programa chamado Sensibilização Turística, onde capacitam os professores antes de iniciar os trabalhos em sala de aula, mostrando como o turismo pode contribuir na construção do cidadão. E esses professores são específicos de alunos do quarto ano. Porque justamente no quarto ano é que os conteúdos pedagógicos se entrelaçam com a questão do que é falado durante o sítio e o sítio tour, né? Que é a economia, que é a história do município. Então, a gente trabalha exatamente nesse período da criança, né? Para poder fortalecer esses conceitos. Há dois anos, o sítio recebe visitas técnicas, onde conhece a produção rural e a agroindústria. Além dessa visita, a dona Ana prepara alguns produtos, especialmente para os visitantes, feitos aqui no sítio. Aqui, 90% da produção de alimentos são diretamente do sítio. Essas frutas são transformadas em doces, entre outros produtos preparados pela família. E também são comercializados. Então, ela é higienizada e é processada. Tem umas que vai só no processador é picada, no caso fio abóbora, mamão. E no caso da jabuticava, uva e amorinha, ela é passada na despoupadeira. É utilizada as poupas. A partir disso, então, é feita a geleia. E para ajudar no desenvolvimento dessa produção, promover o desenvolvimento rural e sustentável, a família contou com a ajuda da empresa de assistência técnica e extensão rural, a Emater. A família dona Ana como um todo, ela tinha uma grande produção de frutas e aí ela já trabalhava dentro da propriedade, da sua residência, da sua cozinha. Aí, com a necessidade dela expandir e também de agregar valor às frutas que sobravam na propriedade, a gente orientou o Instituto Emater para ela fazer essa agroindústria de acordo com a alidação. Com isso, ela pode estar comercializando toda a sua produção no comércio local, no estado do Paraná e também para o Brasil. Dona Ana também conta com a ajuda da filha Otília, que é uma ajudante de mãos cheias. Não, eu penso em ajudar ela para o negócio seguir em frente, para a gente crescer mais, ganhar mais mercado e tudo. Ah, tudo de bom, né? A gente, enquanto professora, relembra muita coisa, que isso faz parte da nossa infância. Então, para proporcionar também às nossas crianças, não tem preço. Eles degustar algo natural, saudável, gostoso. E se você se interessou pelo passeio e quer fazer uma visita, é só agendar através do telefone 45 99824 5602. Uma exposição que busca homenagear mulheres que fizeram a diferença na história do país. 14 artistas ficaram com a missão de transformar em arte a visão que tem dessas personagens extraordinárias. Cada detalhe dessa obra foi feito com um olhar especial. Dentre os 50 quadros do artista Luiz Nacassone, a Maria Felipa de Oliveira é uma personagem homenageada, assim como outras 14 imagens femininas brasileiras ou abrasileiradas. Não se sabe se realmente essa é a imagem de Maria Felipa. Isso porque não há registros, nem mesmo sobre a data de nascimento, ou seja, até a idade desconhecida. Mas, como diz o livro, a falta de dados históricos a seu respeito é compensada pela bravura de seus feitos. E ficou na memória de quem viveu em uma ilha na Baía de Todos os Santos. Ela impediu que soldados portugueses invadissem as nossas terras. Ajudou na luta pela independência do Brasil. Assim como outras mulheres desconhecidas que fazem história, até mesmo em nosso cotidiano. E fica então essa reflexão. Quantas Marias existem em sua vida? Por exemplo, você, irmãs, mães, avós, pessoas que hoje no nosso dia a dia são importantes e que estão fazendo história. Se não para o Brasil, mas principalmente para nós, personagens, os homens que estão também recebendo essa convivência dessas mulheres tão importantes na nossa vida. Os 14 participantes da ACAP, Associação dos Artistas Plásticos Iguaçu, se inspiraram no livro Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil. Então a maioria das retratadas foram retratadas e homenageadas nesse livro. Então partiu daí para que a gente pudesse fazer. É claro que algumas das retratadas não foram do livro. Então algumas resolveram fazer de outras personagens, mas também muito importantes para o Brasil. A exposição completa ficará no shopping no centro da cidade a partir do dia 1º de março de forma gratuita. Então o primeiro convite é que a gente possa valorizar mais as nossas mulheres, todas as nossas mulheres que estão à nossa volta. E que nesse momento de reflexão desse Dia Internacional da Mulher, a gente possa ter realmente uma igualdade entre todos nós, homens e mulheres. Um segundo momento que a gente possa fazer essa reflexão sobre essas personalidades e ver o que elas fizeram na nossa vida e o que pode ser feito ainda para ter essa igualdade. Que legal, né gente? A exposição completa pode ser vista no Shopping JL aqui da cidade de Foz do Iguaçu. E depois do intervalo eu volto com o quadro Sabores do Oeste. Não saia daí! Música 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 Música